Era uma vez um recanto, cheio de amor e encanto, cujos habitantes podem ser quem eles são. Você escolhe o que prefere, não há discriminação. Todos com os mesmos direitos. Não há preconceitos. É uma felicidade sem fim. O que é bom pra você também é bom pra mim. Todos os acampantes, aspirantes e monitores amavam o acampamento. Mas o Grinch, que vivia nos arredores, não tinha o mesmo sentimento. Um belo dia, a criatura acordou, já de mau humor. Aquela hora, os acampantes já estavam a jogar futebol. Com o café na mão, ele gruniu com enorme rancor. Que droga. Tá sol. O Grinch só atrapalhava, odiava o lugar. O porquê, você diz, não tente perguntar. Podia, talvez, ser porque ele não era o tal. Podia, talvez, ser pela sua forma animal. Mas a principal razão, era o seu coração, bem menor que o normal. Ele, então, subiu pro aviso e não acreditou no que ouviu. Meninas jogando bola e meninos na dança. Onde já se viu? Não aceitava tal mudança. De todo modo, rejeitava a felicidade alheia. Gostava mesmo é de ver o outro chorar. Tinha muita maldade na veia. Pregava peças. Era o mestre em estragar. Apesar dos pesares, ninguém se deixava abalar. Pensavam que, no fundo, ele sabia amar. Pensavam que, no fundo, ele era um cara legal. Ei, não se preocupe. Tem outra bolinha aqui. E que, com certeza, não fazia por mal. Numa tarde reflexiva, o Grinch olhou sua agenda. E percebeu que seus planos não estavam dando certo. Para acabar com a alegria da fazenda, precisava ser mais esperto. Ele pensou, pensou e teve uma ideia inusitada. Para estragar a alegria, ele tinha que roubar a temporada. Mas não seria fácil para que não se erre. Para acabar com a alegria, eu preciso roubar o espírito N.R. Mas o que é o espírito N.R.? Começou a se perguntar. Aquela pergunta não queria calar. Para um acampante, então, decidiu perguntar. Porém, a resposta não sabia explicar. Para o Grinch, de repente, tudo fazia sentido. Sem bolas e troféus, tudo ficaria menos colorido. E com ares de malfeitor, roubou tudo. Tudo mesmo. Sem pudor. O Grinch subiu a montanha, logo antes da aurora. No penhasco, com um saco, para jogar tudo fora. Os outros, lá embaixo, já começavam a acordar. E ele, simplesmente, precisava os ouvir reclamar. Logo ao amanhecer, já parecia um dia perdido. Como é que eu vou jogar Mega Sem Taco? Tudo, tudo mesmo, tinha sumido. Cadê minha guitarra? Que saco! Mas um deles não se deixou abalar. E aquela situação decidiu mudar. Gente, gente! Abrimos uma janela. Não fechamos uma porta. Temos uns aos outros. E é isso que importa. Lá de sua fortaleza, o Grinch não estava acreditando. Ele teve uma surpresa. Estavam todos se abraçando. Não havia tristeza. Não importa quem, como ou quando. Contra suas expectativas, o espírito NR não acabou. Continuou. De alguma forma ou de outra, a alegria prosperou. O Grinch ficou lá no frio, com os pés fincados no chão. Ele tentava e tentava entender a situação. Pensou por várias horas e ficou abismado. O espírito NR não é algo que se compra no mercado. O espírito do NR, talvez, tenha outro significado. Dizem que naquele dia, seu coração ficou três vezes maior. Do espírito, entendeu a alegria. E decidiu reverter o ato devastador. Assim, devolveu o que não era apenas seu. E então disse, com arrependimento fatal. Me desculpem, me prendam, me afastem, me deixem pra sempre no breu. Não tenho conserto. Todos se olharam e falaram afinal. Você não se ouviu? Pediu desculpa. Não fez por mal. Esqueça essa culpa. Ele dançou, cantou, jogou. E realmente não foi bem. Mas o que importa é que tentou. Sendo ele mesmo, sem desdém. Sendo feliz. 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 Tchau, tchau.